Olá pessoal, meu nome é Lizette, sou do Blog Literário e Compra do Leitor e o vídeo de hoje eu vou responder a tag Música nos Livros. Essa tag consiste da gente listar livros da nossa estante e livros que a gente deseja ter e que tenha como plano de fundo a música, seja ela através de instrumentos, da voz e da dança. Foi difícil separar alguns livros, mas estamos aqui. São 5 perguntinhas apenas e vai ser bem rapidinho. Número 1. Um livro, ou no meu caso, vários livros que você tenha na estante e que nunca leu. O primeiro livro que eu separei é de uma autora nacional, Carolina Munhoz, Férica. É uma fada, acredito que pela capa ela deve ter se tornado cantora. Eu li a sinopse e eu não vi nada falando sobre música, mas que ela corre atrás de seus sonhos, induções dela, participar de um show de Hollywood. E daqui nunca li, tenho vontade de ler bastante, mas me faltou oportunidade. Vamos tentar encaixar esse ano, né gente? Férica, tá no meu primeiro, que eu não li ainda. Também não li e eu lamento bastante não ter lido, porque foi muito falado, muito comentado. A última nota de Felipe Colbert e Lu Piras. Eu adoro os livros, tanto do Felipe como de Lu. Eu acho a escrita desde maravilhosas. Maravilhosas. E aqui tem a parte mais do instrumental. Não sei se tem a voz. Como eu não li, eu não tenho detalhes do livro. A Alicia, ela é uma violinista. E aqui nesse caso, entra em contato com a música através dos instrumentos. É um romance bastante emocionante, segundo o povo que já leu. E eu estou muito, muito, muito curiosa e lamentando de não ter lido ainda. Então vamos ver se a gente corrige isso. O próximo eu também não li. Gosto muito desse autor. Joy Hill, A Estrada da Noite. Que vem falar de um ex-rockstar, né? Ex-cantor de uma banda de rock, praticamente na sarjeta. Ele é um colecionador. Então ele resolve adquirir, comprar essa jaqueta, esse paletóis de uma pessoa que já faleceu. E o espírito dessa pessoa fica atormentando ele. Não vou entrar em detalhes, porque eu não li. Então eu não posso falar muita coisa. Eu sei que tem gente que gostou bastante desse livro e tem gente que odiou. Então é o 880. Eu quero ler de qualquer forma para ter minha opinião formada. Outro, também nacional, que eu não li, a música Através da Dança é Quero Ser Bat Levit, de Samantha Ruholtz. É um romance que vem Através da Dança e eu estou doida para ler, porque muitas pessoas falam bem da escrita da autora. Ela é a autora de O Pássaro ou Os Pássaros. Acho que é O Pássaro ou Os Pássaros. Enfim, ela é a autora desse romance maravilhoso. Eu tenho que ler. E por último, é Através de Canções, a voz. Esse aqui eu tenho que colocar mais do que nunca na minha lista desse ano. Espero Conseguir, de Angela Morrison, Cante Para Eu Dormir. É um romance com a pegada bem mais dramática, que fez muitas pessoas chorarem, se emocionarem. E eu lamento muito de eu ainda não ter lido. Então tá aqui. Tá separado. Esse ano tem que ler. Tem que ler. Segunda pergunta. Um livro musical, com a pegada musical, que você deseja ter na sua estante? Como eu não tenho, então vou mostrar as imagens aqui. João Maria de Marcos Bilzarra. Tem como plano de fundo musical a banda de rock universitária. Maria é uma menina estudiosa que se apaixona por João, o vocalista de uma banda de rock universitária. Eles não têm nada em comum, mas se apaixonam um pelo outro mesmo assim. Quero conhecer essa história. Eu achei bonita a capa. Achei interessante. Eu gosto dessa pegada musical nos livros. Ok. O segundo livro que eu separei assim na minha mente, na minha cachorra, é Infinito Mais Um. De M.R. Harmon. Harmon. Ai que burra, dá zero pra ela. Uma estrela da música, riquíssima, que por alguma razão está cheia da vida e quer se matar. E se esbarra com um zé ninguém, com uma pessoa comum que atravessa a sua vida e resolve ajudá-la, resolve ampará-la. Esse relacionamento de uma pessoa famosa com uma pessoa simples é que desenvolve esse romance. Então eu quero bastante conhecer e ver se vou me apaixonar também, como muitas pessoas já se apaixonaram por esse livro. Ok. Também quero a trilogia Rockstar. Intense demais, complicada demais, tantos, tantos demais por aí. É da editora Valentina, eu quero ler, mas eu quero ler com calma, eu quero saborear. Também fala dessa coisa, essa pegada Rockstar, né? De banda. Só que esse não é uma banda universitária, é uma banda mesmo que surgiu e tem a fã que se apaixona, tal, tal, tal. Então eu quero conhecer essa história. Eu, como falei, eu gosto dessa pegada. Ok. A melodia feroz de Victoria Schwab, é isso. Essa aí já é uma história mais misteriosa e fantástica. Tem monstros, inclusive um dos monstros rouba a alma da pessoa através da música. Apenas com uma nota musical ele consegue roubar a alma da pessoa. Curiosa. Essa aí me deixou ainda mais curiosa. Já tem um livro dois, eu acho que é o Duologia, se eu não me engano. Tem quase certeza que é o Duologia e eu quero muito ter os dois livros pra poder me aventurar. Quero me dar de presente? Aceito. Alguém. Terceira pergunta. Um livro que você leu, no caso eu. Separei aqui alguns. Já li Sábado à Noite de Babi Duilt. Tem a resenha, não vou entrar em detalhes. Rock também, rock universitário. Começa na escola e depois vai se espalhando, né? Vai se aventurando. Eu não li ainda o segundo e o terceiro. Mas eu gostei bastante desse daqui. Tem essa linguagem mais infanto-juvenil. Mas eu gostei bastante. Apesar que eu não gostei nem um pouco da protagonista. Também, o Anjo Amador, de Carrie Thompson. Que é da editora jangada. Na época eu era parceiro, eu ganhei através da parceria. E foi um ótimo livro, uma espécie de chiquilite. Assim como a mesma pegada do Sábado à Noite, né? Que é uma coisa mais juvenil. É o Anjo Amador. Eu gostei muito e me diverti bastante com esse romance. É um romance com bastante música. Também cantou de rock. Sua chegada, né? Welcome! E um livro que eu já falei bastante aqui. E eu vou falar novamente. Dumpling. Apesar de não ser um musical, ela canta o tempo todo as músicas de Dolly Partsson. E eu gosto bastante dessa coisa artística, música, tudo misturado. Que encaixa muito bem nos livros, nos romances. Oh, hi! Também li o mangá Nana Nana. É um mangá japonês que também tem essa pegada de banda e ascensão. São duas nanas. A Nana e a Nana. As duas se conhecem. E uma das nanas é uma cantora de banda de rock que se envolve com um dos cantores. É um rolo total. E a outra é uma pessoa comum que conhece e vai morar junto com essa Nana. E ela também se apaixona por um componente da banda. Então, tá aí. Acho que eu consegui explicar. Consegui? Espero que sim. E a quarta pergunta. Capa mais bonita? Eu vou falar duas. Ainda não te disse nada. Aquela capa cor de abóbora que eu acho linda. Aquelas cartas voando. Saindo da árvore. Acho lindo. Aquela representação toda. Maravilhosa. É marcante esse livro. E vou falar também de Cante pra Dormir. Eu acho bonito. Mãos dadas me dá esperança. Me dá sensação de conforto. De alegria. De amor. Eu gosto muito dessa capa. Acho bonita. Ela me atrai. Foi o que bateu o olho. E eu falei. É essa. É essa que eu quero pra mim. Além da história maravilhosa, né? Escolhido. Ok. E a quinta é a última pergunta. Um livro que você indica? Cara, se eu tivesse lido pelo menos alguma parte daqueles livros ali, eu com certeza eu estaria indicando. Porque tem muito romance ali que vale muito a pena a gente se aventurar. Eu tenho certeza que eu vou me emocionar. Quando eu ler, eu vou estar indicando pra vocês. Tem os livros de Maurício Gomidio. A maioria dos livros do Maurício tem como plano de fundo a música. Seja em instrumentos e seja na voz. Tem essa pegada musical. São livros emocionantes. São livros envolventes. São livros que você ri. Você chora. Sai satisfeito da leitura. É cativante. São personagens maravilhosos. Vale muito a pena ler. Eu indico, sim. Todos os livros de Maurício Gomidio. Porque todos têm essa pegada musical. Sim. Tá aí. Eu estava querendo separar um livro. Mas está muito bem encaixado ali na minha estante. Se eu tirar, vai cair tudo. Todos os livros de Maurício Gomidio. Tá aí. Uma tag com cinco perguntinhas. Muito rapidinha. Só eu que não fui tão rápida. Porque eu quis botar um monte de livro. Eu nunca falo de uma. Eu falo de milhares. Não vou marcar ninguém. Não vou taguear ninguém. Fiquem à vontade de protaguear. Eu nunca vi essa tag. Mas se vocês souberem de alguém que fez essa tag. Deixa aqui embaixo a informação. Pra poder linkar ela. Tá bom? Tá aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Siga as redes sociais. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É, pra outras pessoas fazerem essa tag também. Que eu vou ficar ansiosa. Tô querendo saber a resposta delas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.